E hoje em dia começa com a prisão de sete suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências de alto padrão na capital paulista. Quem vai trazer todos os detalhes agora, ao vivo, é a nossa repórter Gabriela França. Conta tudo pra gente, Gabi. Bom dia pra você. Oi César, um ótimo dia a você e uma boa sexta a todos que nos acompanham. Pois é, sete presos de uma vez só. Esse grupo era especialista em roubos e furtos de casas em regiões de alto padrão. O Morumbi, por exemplo. E a base deles, o QG do crime, ficava aqui na região central, no Cambuci, onde estamos, em um estacionamento. Inclusive, carros de clientes eram guardados lá normalmente. E entre um carro e outro que chegava, eles orquestravam os crimes, os ataques e levavam até lá, inclusive, o que eles roubavam pra dividir entre eles, até com o dono do local. Ele é suspeito de emprestar o lugar em troca de objetos roubados, joias, relógios. A polícia fechou o cerco, então, sete pessoas foram presas. Segundo a investigação, eram pessoas bem violentas com as vítimas, agrediam, ameaçavam durante os ataques. Os sete, então, foram presos, inclusive o dono do estacionamento. A polícia também apreendeu três carros que eram usados por eles e também notebooks, celulares e ferramentas que eles usavam pra invadir as casas. Agora, a investigação vai continuar com o objetivo de encontrar outros receptadores. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabi. Como eu sempre digo, é árduo o trabalho da polícia e, por isso, nós precisamos prestigiar, elogiar e estar sempre acompanhando esse trabalho. A polícia aqui precisa de um efetivo maior, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. E, por isso, nós precisamos de mais investimento, cada vez mais, na segurança da população, do cidadão de bem. Obrigado pelas informações, Gabi. Uma ótima sexta-feira pra você. Obrigado por assistir.